O card chegou aqui no servidor chinês, já bufado, e gostaria de apresentar pra vocês as minhas primeiras impressões do card, inclusive eu estava testando ele agora que eu reparei, um cosmo errado, né? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney de Sankseya Awakening, porque nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como que foi jogar com o card bufado, e cara, ele vai virar meta ou não? Ele vai ficar jogável ou não? Então vou mostrar aqui duas replays pra vocês, muitas derrotas inclusive, o maior problema do card ainda continua sendo a ativação da barra dele, cara, mesmo que podemos dizer que na teoria, ah, temos umas boas opções pra ativar a barra dele, temos muitos scouters, Juni, igual vou apresentar aqui nessa replay pra vocês, Juni ainda é um complicador de atacando, já bufado, O único em geral, que no caso é o card, olha só o que a Juni já fez, já neutralizou, então vai ter que banir a Juni, eu tentei dar um counter nele, mas o cara me deu o counter também, outra coisa que incomodou ele, redutor de dano, Aldeba Divino, por exemplo, já incomoda, Shonsapuri também incomoda, Persephone é outro counter também absurdo do card, tá, tá nato, né, se ele vai ganhar multi plus turno, ele vai falecer, ou se você tiver com Juni, ele vai levar seu time pra cova também, tá certo, e outro detalhe que vai precisar, bastante crítico, ele tem que acertar crítico, E é isso, se ele não acertar crítico, né, ele vai dar uma flopada, e temos vários personagens agora com redução de crítico e tal, isso é bem complicado, dessa vez vou mostrar uma gameplay, que ele vai funcionar, quando ele funciona, ele funciona muito bem, diga-se de passagem, É que o inimigo não tem redutor de dano e tal, olha só o estrago que ele já vai fazer na rodada 1, aí ó, com o cara, com o Dev Terras vai ser uma delícia, ó, quase, é isso porque eu tava de fúcsia, né, se eu tivesse de céu e terra, provavelmente eu tinha eliminado ali, o nosso amigão Orfeu, beleza, Então, é isso, fora que ele gastou também todas as minhas energias, né, então se você tá querendo aí usar alguém mais, não fique afobado, não, né, Eu ali eu perdi minha Saori, por causa que eu gastei todas as energias com ele também, né, eu esqueci disso, E no caso seria isso, em resumo do Cardia, ele é um personagem legal, olha só, olha só, como eu disse pra vocês, quando funciona, funciona muito bem, mas pra funcionar é um pouquinho complicado demais, Então, a galera que for pegar aí o Dev Terras, cara, vai ser um combo, vai ser um personagem, um combo muito da hora aí, né, se você souber banir bem, avaliar quem que o inimigo pode ou não usar, né, esses lances de redutor de dano, E obviamente também tem aquele lance de você verificar quem que o inimigo tá no ban triplo, é muito mais fácil você banir ou preparar o counter do seu counter, Dá pra fazer aquela parada de analisar bem aí o adversário, mas é como eu disse no vídeo que eu mostrei, né, se vocês não viram, eu joguei com o meu, sem o buff, na build centelha, E ele é um personagem muito difícil de jogar, é difícil de montar a comp com ele, depende da comp do inimigo, né, se tiver shield vai ficar complicado também, Eu vou testar agora uma outra build aqui com vocês, e já pedi também aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, vocês estão ligados, né, Aqui o inimigo já vai vir com uma Persephone, então, nada a ver eu enfrentar esse time aqui, O cara tem uma Persephone, o cara tem uma Sashu que é redutor de dano, pra quem não sabe, a Sashu reduz aí 15% nos demais personagens aí da composição, Mas vamos ver aí, esse daqui vai ser aquele card de aflampada lá, ele não ativou na primeira rodada, né, Não era pra ter feito esse ataque, inclusive, era pra ter deixado as energias pro cano, mas enfim, Mas ele vai ativar a speed dele aí agora, mas o dano dele aumentou bastante, né, cara, então, é uma... Assim, ele deu uma melhorada, ele vai dar uma possibilidade de estratégia bem diferente, mas eu acho que ele... Personagens que são muito arriscados, personagens que tem várias circunstâncias para funcionar, para flopar, Eles não são bem vistos no metagame, e eu acredito que essa vai ser uma situação do card, Ele é um personagem interessante de se jogar? É interessante, mas é um personagem também que é bem perigoso de se jogar, e por isso muitos jogadores vão jogar com ele bem às vezes, Eu acho que ele não vai virar tão metas assim, Ó, então eu tenho aqui a Persephone, né, pra... Infelizmente, complicar minha vida, eu não sei se eu consigo eliminar aqui a Athena, Eu não sei se a Persephone transfere Shield, Vamos lá, Eu acho que ela transfere Shield, né, Então aqui, contra a Persephone, cara, ele não joga, velho, contra a Persephone ele não joga, Até eliminar a Persephone é impossível E é isso, né, Esse aí é um pouquinho da gameplay do card, né, Comenta aí, o que você tem de expectativa com o card? A build vermelha dele tá assim, fenomenal, Tá, um dos meus principais times do PVP é a build vermelha do card hoje em dia, Até postei, vai sair mais um vídeo, possivelmente, aí, do card durante a semana, Deixa eu tentar aqui congelar, O que é isso? Ah, não, o Aphrodite jogou primeiro do que o meu Camus? Como assim? Ah, sim, é porque eu ataquei com a Sasha, né, Para a galera que não é acostumada a jogar aí, ó, Aí deu o ataque final, né, isso aí é muito bom, Porque já dá ali um, Como se diz assim, Igual a Ioros, né, eliminou, Vai levar um junto com você, Então isso aí é um pouquinho do, Nosso amigo card, É um personagem perigoso, Para o oponente, Quando funciona, Pode funcionar muito bem, Desde que o inimigo não tenha a trepadeira ativada, Ou a Persephone, Porque pelo menos na trepadeira dá pra você controlar, Dá pra você levar o controle, E tal, Deixar o controle muito mais rápido do que o card, Mas a Persephone é um ban garantido, Não dá pra jogar um card com a Persephone em campo, Impossível, Beleza? Mas eu gostei do buff dele, Tá certo? Pra PVP, Vai ser legal, É só ficar dando as dedadas assim, E dando hitkill em todo mundo, Principalmente, tipo, No ciclo astral, No ciclo astral, Ele dando kill em todo mundo, Isso aí vai ser legal, Se vê, Vai dar pra dar uma farmada muito mais rápida, No PVE também, Desde que ele esteja, Com a build dourada, Ativada também, Mas é isso, Caras, Eu, Não gostei tanto não, Eu não investiria nele, Pra quem tem poucos recursos, Eu não investiria no card, É um personagem aí, Que você vai investir, Mas que pode dar uma flopada, Você não vai querer usar ele muitas vezes, Ele tem, Depende de vários outros personagens, Pra poder rodar, É tipo o Shura, O Shura só joga com determinados personagens, O Shura Sapuri, Ele também vai ser mais ou menos essa vibe, Então, Quanto mais limitação tem, Pior o personagem, Porque ele fica menos usado, Ao invés de você investir em um personagem, Muito mais fácil, De jogar, Como vai ser o Dafter, Como vai ser a Sasha, Como é o Debo Divino, Como é aí, Sei lá, Uma Atena, Por exemplo, Então, Melhor investir em personagens, Que joga em todo canto, Do que esse personagem, Que custa jogar, Essa é a minha recomendação de hoje, Se faltou alguma dica aqui, Que eu não disse do card, Comenta aí embaixo, E se você quiser ver, A live, Mostrando mais gameplays dele, Já flopando mais, Eu postei lá no Nailives, Fiz uma live aí, De quase 50 minutos, Jogando com, O Deathterox, Atex, Despertada, Debofada, E o card também, Vendo o desempenho dele, Aqui foi 3 gameplays, Lá vai ter mais umas 10, Vocês poderão assistir lá, Vou deixar no comentário fixado, Se vocês quiserem ver, Mais algumas gameplays, Vou ficando por aqui, Até o próximo vídeo, Valeu e fui! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Obrigado.